Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff vai anunciar hoje investimentos em mobilidade urbana para o estado de São Paulo. A cerimônia será no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista e lá está o repórter Leonardo Meira. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Malu, e bom dia também a você que acompanha a programação aqui da TV NBR. Então, em breve, a presidenta Dilma Rousseff chega aqui na sede do Palácio dos Bandeirantes para anunciar investimentos por meio do PAC Mobilidade Urbana. Hoje pela manhã, a presidenta Dilma tweetou na sua conta o valor desses investimentos. Vão ser 5 bilhões e 400 milhões de reais investidos em obras em três linhas e 20 estações, tanto do metrô quanto da companhia paulista de trens metropolitanos. Algumas dessas obras incluem a implantação de uma linha entre Vila Prudente e Vila Formosa, também a expansão do metrô para a zona sul aqui da capital paulista e também a implantação de uma linha entre a zona leste e o aeroporto de Guarulhos. As obras incluem ainda a modernização de 19 estações de trens metropolitanos. São todos investimentos feitos por meio do PAC Mobilidade Urbana. Nos últimos dois anos e meio, por meio do PAC, foram investidos 93 bilhões de reais em empreendimentos de mobilidade urbana. São 206 obras que já foram concluídas ou que estão em andamento em mais de 100 cidades do país. Foram 102 municípios que já receberam esses investimentos. A ideia das obras do PAC Mobilidade Urbana é desafogar o trânsito nas médias e grandes cidades do país. As obras incluem a implantação de teleféricos, de VLTs, também de BRTs, que é o sistema rápido de ônibus, e ainda a construção de metrôs, monotrilhos, aeromóveis e também trens urbanos. Malu, em breve, a TVNBR vai transmitir aqui a cerimônia ao vivo e nós voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Leonardo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre o anúncio de investimentos em mobilidade urbana no estado de São Paulo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.